E agora, o Dr. Alex Saurin, urologista, responde se os homens devem fazer reposição hormonal. Então, explica um pouquinho pra gente, né, Dr. Alex? Bom dia! Oi, Maíta, bom dia! Todo homem que tem queda de testosterona deve fazer reposição hormonal desde que ele tenha os níveis de testosterona no sangue, abaixo dos níveis fisiológicos e apresente sintoma dessas quedas de testosterona. Os principais sintomas associados à queda de testosterona é aumento da gordura corporal, principalmente da gordura abdominal, perda de massa muscular, perda de massa óssea, levando à osteopenia e osteoporose, diminuição da força, diminuição da capacidade do trabalho e da agilidade, diminuição das funções cognitivas, como, por exemplo, foco e concentração, alteração no humor, alteração no sono, como, por exemplo, insônia, diminuição no desejo sexual, diminuição na ereção. Normalmente, os homens vão apresentar esses sintomas por volta dos 55 anos de idade. Essa queda hormonal, ela começa a ocorrer a partir dos 30, 35 anos de idade e essa queda é uma queda lenta e gradativa, que ocorre em torno de 1%, uma diminuição de 1% ao ano. E, por volta dos 50, 55 anos de idade, o homem começa a perceber esses sintomas que eu acabei de citar. Existem várias formas de a gente fazer a reposição de testosterona no homem. Os comprimidos via orais não são recomendados, por eles serem metabolizados no fígado, podendo trazer alterações hepáticas. As melhores formas de reposição hormonal para o homem é através de gel ou cremes que se passam na pele, via transdérmica, tem uma absorção muito boa e atinge um nível cérico adequado dentro dos níveis fisiológicos. Nós também podemos fazer reposição hormonal através de injeções. Existem injeções que são semanais, existem injeções que são quinzenais, existem injeções que são trimestrais. E também podemos fazer a reposição de testosterona no homem através de pellets. O que são esses pellets? São implantes hormonais que são colocados embaixo da pele e ocorre a liberação de testosterona diariamente em uma pequena dose. Normalmente, esses implantes hormonais duram de seis meses até um ano. Então, todo homem que apresenta uma queda de testosterona e apresenta sintomas, tem indicação de se fazer uma reposição hormonal. Obrigada pela participação, doutor Alex.